Olá minha gente, o programa Eu e Você está de volta e como acontece semanalmente, para comentar os assuntos da semana, presentes em nosso programa o nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. Mas Pedro e Gerson, será que não estamos chegando ao fundo do poço em matéria de corrupção no Brasil? Até que ponto toda esta imundice na política compromete a democracia em nosso país? Vamos começar com o cínico ministro do turismo, o Pedro Novaes, apadrinhado do presidente vitalício do Senado, José Sarney. Já em 2009, este ministério assinava convênios fraudulentos para treinar agentes de turismo no Amapá e no Paraná, quando o PT e a turma da senadora Marta Suplicy estavam no comando. Este Novaes é o mesmo ministro que foi reembolsado pela Câmara Federal por ter pago uma festa com 15 casais no Motel Caribe em São Luiz. Detalhe, isto aconteceu antes de assumir o Ministério de Turismo. O descalabro deste indivíduo é tamanho que no depoimento prestado a comissões na Câmara, ele diz que defendeu e indicou Frederico Costa para a Secretaria Executiva do Ministério, mesmo sabendo de sua ficha suja. Como fica a posição da presidente Dilma Rousseff, que já encontrou todo este sistema de corrupção montado, mas que está, infelizmente, refém de sua base aliada, principalmente do PMDB. E o que mais me chocou foi sua posição em relação às algemas colocadas pela Polícia Federal nestes bandidos de colarinho branco do Ministério do Turismo. Quando a nossa presidente declarou uma cinte, uma operação atabalhoada, mas o vice-presidente Michel Temer se disse chocado. E o ex-presidente Lula, chamado pai dos pobres, chegou a dizer que era inaceitável que uma pessoa com endereço fixo RG e CPF fosse algemado como um bandido qualquer. Que lástima! Se fosse ladrão de bananas ou galinhas que roubasse até para se alimentar, possivelmente a presidente e estas pessoas não estariam fazendo este tipo de comentário. O sujeito estaria mesmo, era na cadeia. A presidente Dilma está numa sinuca de bico. Faz jogo duro, depois recua. Será que mais uma vez tudo vai ficar no blá blá blá? Dilma não percebeu o lixo no turismo porque não quis. Na agricultura e no transporte, a presidente pegou firme na vassoura e demitiu o ministro do transporte e o síndico ainda disse, eu não sou lixo. Esperamos que não seja reciclável. Infelizmente, a nossa presidente já começou a ceder depois da greve branca dos partidos aliados que se recusavam a votar projetos de interesse na nação, enquanto ela não liberasse as suas emendas. Dilma resolveu liberar de imediato 5 bilhões até o fim do ano. A satisfação dos parlamentares foi tamanha. Que o líder do PMDB na Câmara era só elogios à Dilma, sugerindo que ela lhe devolvesse o bambolê dado por ele quando ela era ministra do governo Lula, num sinal de que ela agora, com essas decisões, tem jogo de cintura na política. Presidente, a democracia não será aperfeiçoada com a liberação dessas verbas atendendo as emendas desse bando, pois, pelo contrário, o dinheiro abre portas com as fechaduras mais emperradas. Mas será que existe algo mais ridículo e deprimente do que assistir na política congressistas de braços cruzados fazendo chantagem contra a vacina da presidente? O fato é que conseguiram assustar a Dilma com sua greve branca e ela descruzou as pernas. Que pena! Estão enganados os congressistas de todos os partidos. Se pensam que a população esqueceu as suas farras de inúmeras viagens, com dinheiro público, com suas famílias, amantes e até os cachorrinhos. É isso aí, Tereza. Ô, Gerson, a população não esquece, não pode esquecer, é demais. A corrupção que tomou conta do país é um maremoto. Eu me lembro de uma frase, uma das peças do Tennessee Williams, sobre a corrupção, que ele identifica bem. Parece o fundo de um poço sem fundo. Cada estágio é pior do que o outro. O ministro do Turismo, por exemplo, que não podia nem ter assumido o cargo porque o homem que manda para a Câmara Federal pagar as despesas de uma festa, reunindo 15 casais num motel em São Luís, está desqualificado. A presidente Dilma precisa demiti-lo enquanto é tempo. Porque é preciso não esquecer, sobretudo, que temos pela frente a Copa do Mundo, a Olimpíada de 16 e o turismo é uma parte vital desses dois eventos. Olha, Gerson e Pedro, lembrando futebol, haja banco de reserva para substituir ministro neste governo. Só que nós esperamos que daqui para frente a seleção desses ministros obedeça a outros critérios. Senão, não sei onde vamos parar com tanta corrupção.